Agora sim, agora sim, querido povo, obrigado em mais uma live samba carnaval.com, temos aqui mais um grande convidado, estamos recebendo ele, depois de tantas lives com o Tentem Pai, chegou a vez o Tentem Filho, o Tentem Júnior aqui, comigo o Jota Mauro, o Tentem Júnior intérprete da Acadêmicos de Vigário Geral, aqui com a gente, Tentem Júnior, muito boa noite, seja bem-vinda a mais uma live samba rio, Tentenzinho. Muito obrigado, agradeço pelo convite, sempre estou acompanhando aí as lives que vocês estão realizando e para mim é uma honra estar hoje aqui como convidado, Jota Mauro, meu amigo Jota Mauro tanto pediu para me dar presente, estou aí, o Marco sempre dando preferência para o meu pai, é fã número um do meu pai, Como a gente fala aqui em Pernambuco, esse Marco é muito fuleiro É parceiro também, estou brincando, sou fã de vocês, samba rio, eu sou fã, muito obrigado pelo convite Rapaz, ele não ia te chamar não, vou dizer logo a verdade Se não fosse eu, naquele dia, quando eu disse, eu vou intervir, se não fosse isso, você não estava aqui hoje, digo a real, eu rasgo logo, o que tem que dizer tem que ser dito, aí ele ficou com a cara de parada dele, agora paralisada, cara de pastel, encerrou, é para cá, é para cá, para o outro lado Vai, vai Marco, fala alguma coisa Eu não vou dar boa noite não, vou dar boa noite para o Tentém, o resto eu não dou boa noite ainda Boa noite para todos, menos para mim, como costuma ser nas lives Samba Rio Ô Tentémzinho, assim, o seu pai já participou de várias lives com a gente, você já participou de uma live divertida conosco, que teve Sandro Avelar, teve Leozinho Nunes, todo mundo E o Tentém, pai, ele disse que era o costume dele ver a nota do Samba, ele na infância, reunida na sua casa Então, digo, foi algo similar, você também se acostumou a ver muita gente boa do Samba, você quando criança Isso aí certamente fez a sua vocação virar para o Carnaval, como é que foi a sua infância, assim, que deu certamente essas influências para que você também se tornasse um intérprete e um componente de uma escola de samba, Tentémzinho Com certeza No quintal do meu avô, se passaram grandes cantores, como Jackson Martins, falecido Davido Pandeiro, que faleceu ontem, inclusive, mandar força aí à família, a todos os amigos Sem dúvida, um grande cantor, Carnaval perde, o cara que eu tinha um total respeito Sábado passado, parecia até uma despedida, ele me encontrou na disputa de samba lá na Unidas de Padre Miguel Como sempre, quando me encontrava, batia um papo sempre saudável, muita risada, brincadeira, não foi diferente, parecia que estava se despedindo E que esteja hoje do lado do Papai do Céu, que é um cara que sempre me respeitou e eu sempre admirei Falando de samba, da forma que você perguntou No quintal do meu avô passou diversos cantores, como compositores também, Beto Sem Braço, que era um dos melhores amigos do meu avô Melhores parceiros para compor e outras referências que eu respeito muito no samba Então o DNA vem daí Meu avô passou para o meu pai, acabou caindo e pingando um pouquinho aqui em mim também E eu comecei minha caminhada na Inocente de Belfor Roxo Convite do meu pai, eu era boleiro, gostava muito de bola, futebol Confesso que até o ano de 2006, eu não me imaginava sambista Sempre gostei, sempre frequentei as quadras com meu pai, com a minha mãe Minha mãe dizia, eu não lembro, era bem pequeno, que eu já dei show na Beija-Flor com 4 anos Meu pai me botava no palco na Unidos da Tijuca, mas são coisas que eu não lembro Por ser muito novo, então já era do destino de papai do céu Sabia que a hora ia chegar um dia E estamos aí na caminhada com humildade Fazendo trabalho com todo carinho Hoje feliz Na minha escola aqui Mandar um beijo para minha comunidade, minha presidente Betinha, meu vice-presidente Boroló General, que é o Sandra Avelar Que é o nosso patrono, sempre está ajudando Não só a mim, mas muitos aí do mundo do samba E só tenho a agradecer a papai do céu Por tudo que vem acontecendo aí devagarzinho É, você falou do Davi do Pandeiro Rapaz, ontem, durante a live aí do Samba Rio Saiu a notícia da passagem do Davi, rapaz Verdade O internado aqui foi Foi foda ontem, viu, para segurar aqui Foi um choque para muita gente Foi um choque E ele já vinha doente, Davi De um bom tempo A gente nem sabia disso Eu nem o Marco, a gente nem sabia disso Ele já vinha doente de um bom tempo Aí muita gente boba Botando que foi Covid Não foi nada disso Entendeu? Mas é aquilo Pedir a papai do céu que guarde Ao lado dele Que era uma pessoa do bem Querida Por todos nós Tenho muito respeito Vai ficar marcado no carnaval E muitos sambas Eternizados na voz de Davi Do Pandeiro Davi era fera Isso E uma coisa que a gente até fala Não sei se o Marco quer falar Ele ia ser um dos convidados Aqui do Samba Rio Olha aí Eu havia convidado ele E o Marco estava já E eu vou te dizer outra Pode dizer, Marco? Olha, ele fica com essa merda Desse microfone fechado Vai para o microfone! Fala, Marco! Pode dizer, só para não dar eco Só para não dar eco aí, né? Sempre dá eco, eu falo Mas pode falar, Mauro Pode falar Mas não está dando eco Mas não está dando eco hoje Pode abrir o microfone Hoje está sem eco Vai, abre Está maneiro O som está legal Está dando eco Quem fala para você Você que tem que falar Porque é que eu tentei E não havia sido convidado ainda Eita, não! Chegou, pai! Não, eu ia citar que o Davi do Pandelo Eu tinha mandado o convite Aqui, pronto! Aí, ó Essa pessoa, acho que você conhece Manda o pai aí, ó Acabou de me deixar em casa Chegou, chegou! Passei a tarde nas correrias com ele Na rua Acabou de me deixar em casa Olha, tentei Os comentários aqui Do pessoal que está chegando aqui O Tede Caruso O Valorêncio O Denis Moraes O Gabriel Bernardes O nosso Theo Walter Ali, é claro O do Tentê Sampaio Que Está no DNA Está no DNA Realmente, acho que Tentêzinho Falar do pai dele Acho que Você deve se emocionar Ao falar Ao lembrar De como foi que Você, Tentê Júnior Começou A frequentar As escolas Você já falou Dessa experiência Na Beija Flu Que você Não lembra E agora Ô, Tentêzinho Quanto que eu tentei Está dizendo que você Virou Uber Virou Uber seu, né? Olha aí Está xingando Ó, o J. Mauro Ele se sente Tão à vontade No site Que ele já está Até xingando É dele mesmo Esse é do meu pai Esse site É do meu pai mesmo, cara É dele Ele manda nessa bagaça Ele pode xingar Ele pode fazer O que quiser aqui Estou achando Aí, já está até xingando Respeita os outros aí Eu não vou falar Outra frase Que eu não posso Confirmar essas coisas Não que eu respeito A mãe da linha Aí, Tede Caruso Presente, amigo Obrigado aí Pela presença Minha presidente Aí, olha aí Olha ela aí Olha a presidente Aí, olha aí Olha aí Elisabeth Cunha Essa é braba Essa é presidente De verdade Era para chamar ela Para live, Marco Ela deve ter Muita história Para contar Uma escola Tem mesmo Com as dificuldades Que tem a vigário geral Uma pessoa Que tem coisas Para contar aqui, Marco Olha, esse Marco É o inútil Ele chega aqui Já tem presidentes De várias escolas Que ele não chama ninguém Eu que tenho que intervir É um negócio sério Vamos marcar isso Para ela vir com a rainha Com o mestre de bateria Para ficar uma parada legal Ela contar um pouco Da história da escola Que ela é melhor para isso Essa daí é fera Ótimo Vai, Marco Sim, deixa eu contar Só a história Que eu ia contar Tá feito convite Tá feito convite Procure ela Seu animal Olha Olha, Tentem Júnior Tentenzinho Tentem Júnior Fica muito forte Tentem Júnior Tentenzinho Tanto faz É O Marco Que é cheio De formalidade É Você ia ser convidado Para fazer a live Após a live Do Davi do Pandeira Caramba É foda Aí Provavelmente Aí aconteceu isso tudo Exatamente Aí eu peguei Eu disse não Eu disse não, Marco Faz logo com 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 Tentem Júnior Aí depois O Davi Aí aconteceu isso Ontem, cara Ontem Aconteceu isso Foi um susto Para todos nós Eu não esperava, não Eu não esperava Ô Antônio Carlos Abandona o Samba Rio Tá gido Antônio Carlos aí Abandona o Samba Rio É Porque o Marco Só dá azar Para as pessoas Olha, bicho É sério Esse Marco É um pé de bombo Que a gente diz aqui Olha Semana passada A gente estava fazendo Uma live Sacanagem 500 mil seguidores No Twitter Travou O negócio Dela lá Caiu a internet Deu a porra Por causa do Marco A do Marco Olha, bicho Foi um terror Aí a gente diz Porra, hoje a gente vai ter uma audiência Do caralho Não tem Desculpa do Marco Marco é Foda Assim que ele entrou na live Morreu A live Por causa dele A mulher caiu A internet da mulher Deu a porra Lá Vai Bicho É triste Puta que pariu Olha É com o T.T. Sampaio Cara Então a gente está convidada Já acabou Já acabou Jéssica Como diria o Jota Mauro O que? Como é? Olha aí É, tá Eu tenho Qualquer coisa Fale com o T.T. Sampaio Para Trazermos a Elisabeth Cunha Presidente Betinha Para Para a live Olha aí Só inventa O T.T. é o principal produtor Das lives de Sampaio Só inventa Ele é demais Não Vamos dar o gol Tem que dar o gol Pô T.T. Oi Eu vou falar agora Pode deixar que eu vou falar agora T.T. Assim Tudo bem que você dizia Que já frequentava as quadras Desde criança Essas experiências foram A beija-flor Mas eu Podemos considerar Que assim Um pontapé oficial Para você Como Não só intérprete Como também Compositor Foi O Samba Enredo da Inocente Belfast No rosto de 2008 Que você é um dos compositores Que você é um dos compositores Que o pai cantou na avenida Você tinha quantos anos Quando você ganhou aquele samba Nascer Então Um ano anterior Foi formada uma parceria Só Da nova geração Rafael Santos Douglas do pulo Nino do milênio Flávio Inês E Tentenzinho Que era eu hoje Tenten Júnior A gente ganhou Na Inocente Foi uma surpresa Para todo mundo Para os antigos Da ala do compositor Formou um time Bem interessante Uma melodia Diferente Inovando Então aquilo Trouxe Uma cara nova Para a escola Dali eu comecei A pegar a essência E o jeitinho Da escola Não era Cantor ainda Iniciei antes Como compositor Ganhando esse samba Meu pai me fez O convite Me viu cantar Meu samba Dentro de casa Me viu expressar Felicidade E me convidou Para o carro de som dele Tanto eu Tanto Nino do milênio Fomos apoio Do meu pai Por uns cinco anos Inocente Eu não escondo De ninguém Sou prata Daquela casa lá Tenho muito Muita gratidão Pela comunidade Que sempre me abraçou Que tem um carinho Gigante por mim Mandar um abraço Também Reginaldo Gomes Rodrigo Gomes Toda a família RG Avelino Agradecer Pelos momentos bons Que vivi lá Hoje está em boas mãos Que é meu paizão aí Pichulé Também que faz a dupla Com meu pai Não podemos esquecer É um grande amigo E aprendi muito ali Não só eu Passaram muitas pessoas Por ali De importância Do carnaval E a Inocente É uma casa Também muito boa De se trabalhar Ela abraça Seu componente E eu costumo dizer Que eu sou filho Daquela casa também Eu não posso Esquecer Tudo que vivi ali Inclusive eu sou cria De Belfor Roxo Minha mãe mora Praticamente em frente Da quadra Então eu cresci ali Então Onde você pisar No Parque São Vicente Onde é a quadra Da Inocente Perguntar Quem é o Tentém E o Tentém Junho Todo mundo sabe Que a gente Cria Dessa comunidade Tenho respeito Muito grande Pela Inocente Dar um beijo Para minha comunidade Hoje Hoje eu faço parte De outra família Defendo outro pavilhão Mas eu respeito E a admiração Vai estar aqui No coração Sempre Estou esperando o Marco Passar a voz para mim Para ele não falar Para ele não falar mais A velha frase Que quando a gente Tem uma pessoa Que fala muito aqui A gente fala O que Marco? Ô Jéssica É isso? Já acabou Jéssica Quem é Jéssica? Já acabou Jéssica Me conta Aí vocês Vocês Quem é Jéssica? Tem que me contar Uma surra do caralho Leva um pau da peste Aí quando ela leva Um carcete da bexiga Ela bamba ainda Aí fala o nome da menina Já acabou Jéssica? A Jéssica preferida nossa É o Cláudio Carvalho E a menina que apanhou Faz uma pose lacradora ainda A que apanhou Que faz aquela pose aí O Cláudio e a Jéssica É oficial do Samba Rio Isso é o que? Isso é um vídeo? Isso é um vídeo? É um meme? Virou um meme? É um meme Virou um meme E aí Jota Mauro Belo dia É o meme Ela faz uma pose lacradora Uma pose de xirra Aí Cláudio Carvalho Falou tanto Matando Destruindo Finalmente chegou Né? Tá fazendo nada Né? Aí ele só Tome Tome Alô meu irmão Aquele abraço Ele descendo A porrada na escola Aí eu disse Já acabou Jéssica Puta que pariu Aí eu não Acabei de Conclua É a pergunta dele Aí após ganhar Esse Samba de 2007 A gente realizou Uma nova parceria Com Cláudio Russo Eu e Nino do Milênio Cláudio Russo Carlinho do Cavaco Aí a gente deu um presentão Para o meu pai É um dos Samba mais bonitos Que a escola já teve Eu tenho Muito orgulho De ter feito parte Dessa feitura Dessa obra Junto com Cláudio Russo Que é Um dos poetas aí Que eu mais admiro Que eu mais respeito No carnaval Sem dúvida Um grande compositor Carlinho do Cavaco Nino do Milênio Eu e A cura vem da floresta A escola Conquistou Seu campeonato Na série B Para o Grupo A E nunca mais Desceu para o Grupo B A Inocente já subiu Para o Especial Voltou para o Grupo A Mas para o B Nunca mais voltou Então faço parte Daquele título Que fez Botar a escola Lá no No patamar Principal Ótimo Vai lá Já ganhei outros Samba Vou falar Lá eu já ganhei Malo A palavra é sua Você pode falar É Isso é Se tu falar Se tu falar Mais alguma coisa Porque você é o dono Desta manhã Eu sou Eu sou comentarista Tá bom Mas só que ele quer Que eu seja o dono Não é Aí pronto Deixa eu Fazer uma pergunta Existe Ou Já passou A época Da pressão Por você ser filho De um Cantor consagrado No carnaval Se tu ainda Sente essa pressão Já passou Ou já passou Ou o Tenten Júnior É uma realidade E a pressão Já acabou Então Respeito pelo meu pai Eu tenho O máximo respeito Sem dúvida É meu ídolo Mas ele mesmo Costuma dizer isso Eu nunca Fui comparado Com meu pai Eu nunca fui comparado Aquele filho Que Pra ser alguém Vive na aba do pai Claro que Ótimo isso né cara O início O início das oportunidades Veio Dele Se não fosse ele Eu acho que Não existiria Eu Tenten Júnior Meu pai Que me deu Apelido Meu pai Que me botou No samba Meu pai Que até hoje É o cara Que Primeiro cara Que eu ligo Quando eu tenho Uma dúvida De alguma coisa E aí pai O que o senhor acha Acerto lá Faço isso Faço aquilo Além de meu pai É meu amigo Eu Não tenho Essa pressão não Graças a Deus Já sofri outras pressões Agora mudou um pouquinho Comparações A Jackson Martins É nego dizer Que eu imito Mas muita gente Não sabe da história Muita gente também Interpleta como Implicância Porque Muitos dizem Que não parece Pode lembrar o timbre Mas eu acho que o Jackson Não merece ser comparado Com ninguém O Jackson Martins Era único Tenho respeito Gigante por ele E eu também Quero deixar aqui Bem claro Aproveitar o momento Que não me magoa Nenhum momento Quando uma pessoa Me compara com o Jackson Porque Quem não gostaria De ser comparado Com o cara Que fez uma História Magnífica No carnaval Se tá vivo Seria um dos melhores Hoje aí Sem dúvida Tá louco Era monstro É mesmo Eu Eu Acho que o Jackson Foi um cara De estilo único Acho que não dá Nem pra comparar Qualquer um Não dá São timbres que lembra É o Thiago O menino Que canta lá na Cubango É o Nino É o Nino Do Milênio Que eu já vi Comparações O próprio Zé Paulo Por ter cantado Há muito tempo Com o Jackson E isso Há passado um tempo Caiu um pouco Na minha conta Agora é o tempo Tem junto Mas isso também Funciona né Que todos nós Eu não sou cantor Mas estou dizendo Todos nós Que acompanhamos A carreira Do Jackson Nós um dia Tentamos cantar Igual a ele Tem como não Meu pai já deu Uma entrevista Eu vou ter oportunidade Agora de falar também O Jackson Começou tudo No mundo do samba Através do meu avô Cavaco Que era do meu pai Novo O meu avô Tirou da mão Do meu pai E deu pro Jackson O timbre Que o Jackson Adotou Era único Era dele Mas dá lembrança Ao timbre Do meu avô Então eu sou neto De quem? De Noel Se meu pai Não puxou o timbre Do meu avô Alguém poderia puxar Caiu em mim Graças a ele Agradeço Que eu sou fã Da minha voz Eu gosto Com toda a humildade Do timbre Que eu tenho E eu respeito muito A gente Que a gente Conhece a família Toda do Jackson Tem uma amizade Com o filho dele A mãe dele Me adora O respeito Sempre existiu Se está vivo Hoje Tenho Toda a certeza Que falaria Muito bem De mim E do meu pai Com certeza Estaria orgulhoso Quando tivesse Uma comparação Dessa Eu não Dedico Meu dia a dia Nem meu tempo Para imitar ninguém Eu quero melhorar Cada vez mais Poder dar felicidade Aqueles que me acompanham Torce por mim Trazer O leite O pão Para casa Do meu filho Da minha família Sem incomodar ninguém E é isso E é isso A gente segue Na caminhada Com a humildade Trabalhando Papai Deus abençoe Sempre E vem mais gente Aí Vem mais gente Na família Aí É Vem Vem meu filhão Agora É Olha aí Tá pra nascer em novembro Tá vindo aí Será que vai ser sambista? Vai ser cantor? Eu quero que seja Jogador de futebol Que é a bola Que dá dinheiro Eu joguei Compositor de pagode Tá dando um pouquinho De dinheiro também E de funk Brincadeira Eu falo assim Mas Quero primeiro Que ele Que ele Venha com saúde Que venha Que nos Traga felicidade Aí Depois Diante É vontade de Deus Que ele vai ser O que ele escolher Eu nunca vou proibir E obrigar a nada Meu pai nunca me obrigou Deixo bem claro Meu pai Nunca me obrigou A nada Inclusive Meu pai Já me levou muito Pra campus Hoje ele até brincou Tava na rua com ele Ele Pô Meu filho jogava muito Eu era canhoto Jogava muita bola Fui jogar Lá em Natal Na época Que meu pai morava lá E lá Eu tive uma lesão Muito forte Ligamento no joelho direito Sou canhoto Numa subida de bola O rapaz Apoiou no meu ombro O peso dele Comeu Veio pro joelho só Aí Aquele estalo Aí o médico Quis operar Na época Com medo Não quis Ficou aquela pressão Gessei duas vezes Hoje Hoje não jogo mais bola Já tentei voltar Dar uma corridinha Mas não é A mesma confiança Eu larguei E o samba Veio como um presente Samba É a minha alegria De todo dia Samba Eu vivo disso hoje Eu vivo do samba Eu acordo Com samba Ligações Trabalho E sou muito grato a Deus Por esse dom Tanto de compor Tanto de Cantar E cantar Levar A voz pro mundo inteiro Rapaz Samba É bom demais Eu acho Que Deus me deu O samba Na minha vida Eu gosto De samba Desde sempre E o pessoal Diz Porra Mas tu não gosta De outro tipo de música Eu gosto Só de samba Só de samba Só de samba Só de samba Mas é que Eu tenho a pressão Eu tenho que Gostar de poló Eu gosto De samba Mas Eu gosto Mais Vai Marcos Olha os comentários Marcos Estou olhando Um monte de comentários Marcos Está muito quieto Hoje Marcos Está quieto Esse cara É uma Ficita terrível Esperando 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 Os relatos Aqui Porque temos que Registrar Que temos Presenças Muito Bacanas Primeiro Tel Nosso Tel Sabe daqui Uns 18 anos Na avenida Vamos ter um carro De soco Um Tentem Tentem Júnior E Tentem Neto Já tivemos O duelo Dos Tentens Na série A Tem Tentem Júnior Tem Tentem Neto Então quem sabe Vamos ter Três nações Tomara É Quem sabe Três nações Olha a Marlin Corrêa Grande Rogerinho 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 da Mangueira Alô Parceiro Vou cantar Uma grande obra Desse cara Outra parceria No Império Da Tijuca Vai ser gravado Agora sábado Eles Me fizeram Esse convite E eu estou Muito feliz Gravar um sambão Dessa rapaziada Império Da Tijuca Coisa boa E o sambão Rodrigo 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 Você gravou Viga Geral 2021 Isso aí Chumac Está na parceria Lá Chumac Como você vai Lembrar Se No samba 2021 Chumac Luiz Pião Júnior Fionda Uma galera Fadico Um timaço Bruno Felipe Romeu Carlinho Osadia Uma galera Fera Fagundinho Os Carlos Da Vila A Vigairo Tem um timão A Vigairo Montou Uma união Tão forte De compositor Que eu já fico Muito feliz Em saber A segurança Que minha escola Tem Em termos De caneta E fico Despreocupado Quando saiu O enredo Um enredaço Que eu gostei Demais E Os poetas Foram felizes Nessa feitura Desse samba Tudo com A confiança Maior Da nossa Presidente Betinha E Do nosso Patrono Sandra Velar Que deu Essa encomenda Essa confiança Aos poetas Muito bacana O samba Da Vigairo Eu acho Que é um samba Que vai marcar O carnaval O carnaval Com toda a fé Vai acontecer Eu sou de muita fé Então eu acredito Que vai ter As pessoas Que falam Que não vai ter Também o respeito Opiniões Falando por mim Eu acho Que vai ter sim O carnaval E eu acho Que minha escola Vai brilhar Mais uma vez Não estamos parados A escola Está trabalhando Ateliê O presidente Está acompanhando Lá todo dia E a gente Está fazendo Nosso trabalho Caladinho Vamos com Deus Ficaram Geral 2021 Se Deus quiser Se Deus quiser Esperamos Que tenha carnaval Estamos nessa torcida Para que essa vacina Saia de uma vez O Rudá Neto Esse Tentém Júnior Ele está Sobra O Vander Tem competência E tem competência E brilho Bastante Para a Avenida O Tentém Pai Avisa A mim Que o dono Do site Agora é o Tentém Jota Mauro E o Téu Está dado Golpe Está dado O golpe Inclusive Hoje É hoje Pode falar Não, não Diga Tentém Pode dizer Lembrar Que hoje Também Tem a divulgação De uma escola Que eu não posso Deixar de agradecer Que eu faço parte Que é a São Clemente Sou o Carroção Lá do Leozinho Do Maninho Hoje Que é a dupla Com o Leozinho Seu Renato Que sempre Me apoiou Também Me deu Maior força E me fez o convite Para fazer parte Da agremiação E em 2020 Eu já desfilei lá Estou muito feliz Na São Clemente Hoje Sai o Enredo Lá também Mandar um abraço Para a Nação Clementiana Então que vamos Pedro Dá uma pista aí Eu não sei De verdade Dá Dá vigário Que é a minha escola Dá vigário Que é a minha escola Eu sou o cantor oficial Só me deixaram saber No dia da minha live Que realizaram A live da minha escola E me falaram Porque ele sempre Ficava de suspense Dando dica No grupo da escola Os carnavalescos E mandar um abraço Também Que eu adoro É o Lino Marcos Alexandre Os caras que eu respeito Muito Para se admirar São grandes guerreiros Da nossa escola Mandar um abraço Para o meu irmão Mestre de bateria Luig Meu diretor Neizinho Rodrigo É Mas quem Não pode esquecer De ninguém Esqueci Ah esqueceu de mim Começasse a falar Que vira Assuma Teus PO Aí Tuas De ninguém Muita ché Para a minha escola Vamos que vamos Mandar um beijo Especial Para o meu amigo Meu irmão Que aceitou Nosso convite Uma grande referência Não só para mim Mas para muitos Do samba Xande de Pilares Muito obrigado Pelo carinho Por ter aceitado O convite Que partiu de mim Nossa escola Está muito feliz E o Xande Já avisou Vai desfilar Do meu lado Navigado geral Faz questão Mas vem cantando O Xande Uma das grandes referências Do samba O Carlos Fonseca Ele está fazendo Uma pergunta aqui Ainda sobre Inocente 2008 Ele pergunta Se EUE É o samba mais especial Que você já Pôs Cara Aí ele me bota Aí ele me bota Sob uma parede Eu já fiz Muita coisa boa Já tive Muitos parceiros Especiais Eu fiz coisa boa Na Bangu Já fiz coisa boa Na Império da Tijuca Esses dois anos Anteriores Agora 20 e 19 São meus Com grandes parceiros Diego Nicolau Pichulé Tinga Braguinha Tinguinha James Bernard Fabinho São grandes poetas Jurandir Terra Eu tenho muitos amigos Graças a Deus Sou feliz Nessa parte de De ser convidado Para fazer parcerias E também para gravar Grandes sambas Grandes poetas Inocente Com certeza Isso daí Fica marcado Na minha história Que é um samba Como eu falei anteriormente Que fez a escola Subir do grupo B Para o A Então ficou muito marcado Foi um desfile De muita luta Desfilar Ver meu pai Emocionado Me emociona também Ver aquela galera Na época Saiu uma matéria Uma rapaziada Entrou debaixo De um carro Que quebrou a roda O carro não andava Então Uns cinco ou seis Cara Com as costas no chão Com os pés Assim Empurrando Fazendo pressão E o carro andando E eles se arrastando E foi assim Da metade da sapucada Até o final Saiu até em jornais Os heróis da Inocente O ano que a escola subiu Foi fantástico Isso ficou marcado Eu tenho Esse samba É muito bonito Da Inocente É O meu coração É inocente Libre ao forro O meu amor Eu sou feliz O corpo são Conduz a mente Falar de euê É emocionante Se tu ler Um pouco da sinopse Aquela história Realmente Deu grande samba Essa disputa Foi uma das melhores Que a escola teve E eu também ganhei O Yabadei Ayá Na Bangu 2018 Que é o meu xodó Yabadei Ayá 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 Esse é fera Que eu gosto muito Ganhei Vamos dar as mãos Seguimos na luta Brilha a coroa Isso é Império da Tijuca Já clareou Um novo dia Minha arma é poesia Ganhei No Império da Tijuca também Falando do Vale do Café Foi 2019 Desce o Morro da Formiga Meu Império da Tijuca Vai a luta Traz o Vale do Café Negritude de valor No lindo rosário de amor Desce o Morro da Formiga Tem muita coisa boa Sou muito feliz Não posso pontuar Só um samba Como a grande obra Que eu fiz Com parceiros Que Vão ficar magoados Comigo Vai me trazer problema E eu não vou poder Mais ganhar samba Em outras agremiações Aí vou ter que ser Compositor só Da Inocente Balforroso Esse povo Tem uma missão Terrível É desempregar os outros É colocar os outros Em maus lençóis Aqui é assim Esse povo é mau Esse povo não serve de nada Iago Ponte Está aí presente Com o parceiro Grande compositor Iago Ponte Está aí Estou cantando O sambão dele Lá no Na Unidas de Padre Miguel E vamos que vamos Ó É samba 7 Toco a de já Que eu vou louvar Agô meu Iroco Raché meu Orixá No tronco Da gabeleira vem O boi vermelho Da Vila Vintém Sambão Samba 7 Estamos na semifinal lá Tive o prazer De gravar esse samba Com o Fred Viana E o Nino do Milênio Está fazendo um grande trabalho E Vamos seguir Vamos seguir nessa luta aí Também aproveitar o momento Mandar um abraço aí Que está me assistindo aí Luiz Pião Estou mais um ano Com o Luiz Pião Lá na Imperadores Escola do Flamengo Imperadores Rubro Negro Samba 5 É um samba Meu Com o Luiz Pião E outros parceiros Schumach Mais uma galera E Passamos Eu acho que o resultado Saiu ontem Se eu não me engano Só tem Só restam agora Quatro sambas E a gente está lá Nessa briga Ano passado Eu conquistei o Caneaco Lá e quero ganhar de novo Que é meu time do coração A escola Que representa meu time Faz parte de mim também É Ano que vem Por gentileza Componha Essa De samba Na madruga Diga Cada lápis De samba ruim Naquela praga Que ele escolhe Naquela madruginha Do carnaval virtual Ele só escolhe Samba ruim Ele escolhe um podcast O Theo está puto da vida Com ele Que o Theo fez um sambasso Para a escola dele Rapaz O cara está falando De Larissa Manuela Na escola virtual dele Aí tu tem que compor Para salvar isso aí Que eu quero ver ele Ter coragem Aí não Não pode Ficar assim Com o Tente Júnior Não Bota o Tente Sampaio Mesmo Não quero guerra com ninguém Mas manda para mim Que eu faço com meu pai É pronto Coloca o nome Do teu pai Porque E outra Não canta Manda ele cantar Manda teu pai cantar Porque ele tem medo De Tente Sampaio Aí ele ganha Se meu pai gravar Já era Aí ganhou Nem precisa mandar Se meu pai gravar Agora Como ele É amigo do Antônio Carlos Aí não tem perigo De ele derrubar O Antônio Carlos Se não Ele derrubava O Antônio Carlos É Que marca muito covarde Antônio Carlos É o É o que era Da Sereno De Campo Grande É Ele tá lá Isso é fera Voltou pra Sereno Isso é meu titi Isso daí eu respeito muito Agita Agita 100% Sereno De Campo Pô Cresci escutando isso É a voz oficial Da madruga Torço muito por ele De verdade Pois é Ele canta muito Canta Das bolas virtuais Minas Nós temos uma ideia Do Antônio Carlos Antônio Carlos Que deve ver Que tá nós Aqui na Ele tá acompanhando Ele tá acompanhando Ele já Postou aí É É ter muita amizade Pelo Marco Cantar as merdas Que o Marco Coloca Pra o Antônio Carlos Cantar Puta que pariu É porra Eu já fiz Cada samba Do caralho Pra esse cara Ele pega Joga no lixo E bota Só merda Eita Olha Olha Mauno Apareceu Apareceu Aparecido Aparecido Aí Mauno Show de bola Boa noite Você tá sumido Tá me devendo Lives É beleza Sempre com a gente Sempre com a gente Daqui a pouco Ele manda De novo Eu inventei O corpo Ele mandou Já fez duas lives Com a gente Depois Depois eu vou ler O comentário Vai ser o Martinho Da Vila Jovem No desfile Da Vila Isabel É mesmo E se tirar o óculos Parece Edson Pereira Vai fazer o convite Para o J.M.A. O seu Martinho Jovem Na Vila Sim Se tirar o óculos Parece Ele tirou o óculos É Edson Tá à disposição A gente vai falar Com o pé do mar Que não tá dando brecha Pra ninguém aqui mais Eu tive que brigar Pra trazer o Tempe Júnior Pra cá Olha o homem aí Que homem Que ele tá falando Agora o J.M.A. Vai ser o Protonista Da Vila Isabel Ah tá Ele deve ser o Pereira A gente vai cantar De novo Samba Canta o Samba 7 De novo Eu vou cobrar Direito Samba Rio Pra cantar Mais uma vez Mas o T.T. Júnior A gente dá Uma colher de chá Porque ele é amigo da gente Se fosse de outro Eu não deixava não Esse daí é É um grande amigo Iago Mingauzinho Tiago Martins Márcio André Galera fera Que tá com o Samba Lá na Unidas De Padre Miguel E eu tô defendendo Com o Fred Vianne E com o Nino Tamo na briga lá Tenho a felicidade De ser um Desescolhido Pra gravar Essa grande obra Sem dúvida Respeitando a todos Umas Das melhores Do concurso Tem muitos sambas bons lá E que vençam o melhor A Unidas Não costuma errar Na sua escolha A diretoria sabe o melhor Pra escola Então É com eles Ah Entendi E todo sábado A live É Unidas Padre Miguel É Sambão Olha o Tiago aí E Baiana Entra na gira Me arrepia O canto das Iaos Meus orgãs Guerreiros Anunciam A Unidos De Padre Miguel Meu grande amor É Baiana Entra na gira Me arrepia O canto das Iaos Meus orgãs Guerreiros Anunciam A Unidos De Padre Miguel Meu grande amor Ah Iago Tá bom né Se não cantar Ele me liga Depois da live Chorando e tudo Todo sábado A live Todo sábado Pode acompanhar As eliminatórias Da Unidas Padre Miguel É No canal Da Unidas No Youtube A partir das 4 da tarde Tá bombando Tô acompanhando Esse corte Muito interessante É Muito interessante E nesses tempos Aí Meio malucos É Uma nova forma De se acompanhar A disputa De samba e reto Live semanais Assim A escolha vai ser Dia 1º de agosto Que vai ser definido O samba vencedor E o Tentenzinho Tá toda a cena lá Defendendo O samba set Aí E Edson Peredo Dando o seu Samba Tá virando moda Tá virando moda Obrigado Edson Obrigado Tá virando moda Acho que a Império da Tijuca Vai nessa vibe também De disputa com live Não tenho certeza E outras escolas também Vai ficar bacana É bom que a gente Profissional A gente profissional Não deixa de trabalhar Cara Tá difícil pra todo mundo Eu hoje vivo disso Essa pandemia aí Esse vírus doido Rebentou Nessa época A gente tava trabalhando muito Tava comentando até Com a minha esposa Dentro de casa É Nessa época Eu não parava Estaria gravando hoje Algum samba Por mais que eu esteja Gravando devagarzinho Não tô reclamando Entendo e compreendo As vontades de Deus Acho que Tudo Tudo isso que tá acontecendo São planos deles É Mas Se não fosse o caso Eu estaria hoje gravando Sem dúvida Amanhã Direto Há um bom tempo Minha vida é assim Há uns bons anos Graças a Deus Bastante trabalho Essa pandemia Quebrou muita gente Eu tava dizendo aqui em casa Que Eu sou desempregado Por isso que eu vivo aqui No samba Fazendo o live de tarde Porque porra Eu acho que esse ano Não tem emprego Mais pra ninguém Não É muito difícil Conseguir um emprego Esse ano É Mandou muita gente embora Difícil Eu tô desempregado Faz um tempo Porque eu ajudo O pessoal aqui em casa Mas esse ano Eu digo não Vou botar um propósito Na minha vida Eu vou voltar Para o mercado de trabalho E justamente No ano que eu digo Porra Tá tudo tranquilo aqui As coisas estavam tranquilas Até chegar Esse vírus maldito Mas se Deus quiser A gente vai ver Isso aí Para com isso aí Pelo amor de Deus Vou começar a fazer Igual meu pai Vou trabalhar Vou trabalhar Para o Samba Rio Para ver se eu ganho dinheiro Aqui ninguém ganha dinheiro não Aí eu tenho que fazer isso Tá te vendo Preciso aprender A vender o corpo Aqui somos voluntários Somos voluntários E por isso que o J Edson Ter esse Jotamauro Desde a primeira live Que o Edson Jotamauro Ele Dá essa De amigo De amigo para amigo Jotamauro Eu não sei se vai obedecer Mas tá feito Muito conselho É um abraço muito grande Para o Edson Que o Edson Tentém Sampaio Que são pessoas Que acompanham o trabalho Do Jotamauro Antes Antes da pandemia Antes de tudo isso Quando eu estava Sozinho aqui Aí eles começaram A aparecer Eu nem fazia divulgação De nada Aí o Edson aparecia Aparecia o Tentém Sampaio É um forte abraço Para eles Porque puta merda Esses caras aí Impulsionaram O meu trabalho Maneiro Vai Marcos Bacana Ô Tentém Então vamos Seguindo com a sua Trajetória Aí você começou A passar pelos Carros de som De determinadas Agremiações Várias Assim Pelo Em cima da hora Acadêmicos Dos seus séculos E me incluindo Se eu estiver enganado Acho que você chegou A passar pela O Mírius de Vila Santa Tereza Mas Acho que um momento Especial assim Na sua Carreira também É O samba Enredo da Inocentes 2016 O samba do Kaká Diegues Que foi o samba Dos herdeiros É o filho do Tentém Sampaio O filho do Serginho do Porto O filho do Jackson Martins Defendendo E a Inocentes Ganhou com esse samba Essa geração Que apareceu Tanto que o Serginho do Porto Tentém Sampaio Fazer uma participação Muito bacana Na faixa Os meus Esqueceram Tudo E como é que foi Ganhar esse samba Em 2016 Tentenzinho Foi motivo De muita felicidade Eu que montei Essa parceria Com o filho do Serginho do Porto Foi ideia Nossa E a gente Já vinha De um ano Bastante feliz Na parte de compor A gente Nesse mesmo ano Teve a felicidade De fazer um grande Samba Para Caprichosos Mas Acabou que ganhou Uma outra obra Também de respeito Nosso Uma obra muito boa A gente fez um trabalho Muito forte Quando se fala De inocente A gente conhece A escola Costumo dizer Brincar com o pessoal Da comunidade Conhece a escola Cabeça aos pés Sei o gosto Da comunidade Sei Como trabalhar Ali A inocente Ela é aquela escola Que tu tem que saber Fazer uma obra Para disputar ali Tu não vai entrar Que qualquer samba Tu vai ganhar Entendeu? Você tem que tocar A comunidade Você tem que tocar O coração do presidente E a gente tem Um jeitinho especial A gente foi feliz Montamos Mais uma vez Um time De jovens Meu pai por trás Por convite meu Eu que convidei Meu pai dessa vez E o Serginho Convidou o Serginho Do Porto Em homenagem Também ao grande Jackson Martins A gente trouxe O filho dele E fizemos um grande Trabalho Sem dúvida Ganhou o melhor Esse ano Hoje é um samba Cantado pela escola Ficou marcado Mais uma vez Era um enredo Bacana Pedia capricho Eu me lembro Que no refrão Do meio A gente botou Conseguimos encaixar Seis ou cinco filmes De Cacá Diegues Seis Seis marcas De Cacá Diegues Era Mulher brasileira Mulher brasileira Redeira na cor Chica da Silva Escrava Do amor Tita da greche Morena brejeira Bye bye Brasil Salomé E das dor Só se você Contar aí São Eu acho que Cinco Cinco marcas De Cacá Diegues Ou seis Mulher brasileira Chica da Silva Tita da greche Morena brejeira Lá vai Brasil Que foi um filme Salomé E das dor Como é que tu bota Esse só no refrão No refrão só A gente foi feliz Nessa construção Dessa obra E o capricho O refrão do Principal também Aquele refrão Apelativo Que a comunidade Abraçou Meu coração É pura emoção O cinema Hoje invade A passarela Canta Cidade do amor Bate forte No peito Inocente Chegou Meu coração É pura emoção O cinema Hoje invade A passarela Canta Cidade do amor Bate forte No peito Inocente Chegou Quando esse samba Saiu Foi um sucesso Belfort Rocha O telefone Não parava De tocar Agora você Como é ali Hein Ô Marc Lê ali no foco Olha aí Luiz Pião Luiz Pião Os carnavalescos João Vitor Araújo E Thiago Martins Ubuntu Em breve Vamos saber Mais detalhes Maneiro É Ubuntu Rapaz Ubuntu Eu só me lembro De Meu Deus Eu só lembro De informática Quando eu vejo Esse nome aí Falar desse cara Um pouquinho Que apareceu Aí agora Luiz Pião Que é um padrinho meu Esse grande Compositor Que eu respeito Cantei pra ele Cinco anos Direto na Academia do Samba Lá no Salgueiro Respeito demais Hoje a gente tem Uma grande Parceria Não só no Samba Somos amigos Pessoais Tenho ele como um tiozão Respeito o máximo Mandar um beijo Aquela família lá Alô Titi Pião Beijo no coração Você é um dos poetas Que O mundo Deveria respeitar E eu sei que muitos respeitam Pião é campeão Junto com o lequinho De Procurei Encontrei Minha morena É Fez muita coisa boa Pra Caprichosos Fez muito Samba Bom Salgueiro O cenário É perfeito De braços abertos Pião é É pra mim Um tiozão Tô em quase todos Os projetos dele aí Tenho Muito orgulho De falar desse cara aí Um cara que eu respeito muito E Um dos grandes responsáveis De me dar oportunidade De aparecer pro carnaval aí E mostrar O meu talento O meu trabalho Devo muito a ele Ele e outros Outros poetas maravilhosos aí Segundo a presidente Betinha Sandro Avelado Tá na audiência aí Cheio de bola General General Falei dele antes Agradeci Agradeci Respeito muito Devo a ele Toda a minha gratidão Por tudo que já fez por mim Ainda faz Por confiar no meu trabalho Recebi bastante conselhos dele Lá atrás E hoje eu entendo Que era tudo pro meu bem Sempre falando Vai chegar a sua hora Ele que me deu oportunidade Na Intendente Ele hoje que me deu Uma oportunidade Na Sapucaí Indicação pra Bangu Veio dele Pra Vigário também Não foi diferente Tenho um carinho Muito grande Eu respeito É um cara que Ajuda grandes Cantores Não só cantores Artistas Componente do nosso carnaval aí É um cara De um coração enorme Que sempre tá dando oportunidade Pra aqueles que merecem Só tenho a agradecer a ele Minha presidente Que eu já mandei um grande beijo Sou fã Dela Não só Como presidente Mas como pessoa Como mãezona Que é pra toda a nossa escola Meu vice-presidente João Bororó Que me trata com todo carinho Me dá toda a liberdade Agradecer a toda a minha escola Tô muito feliz Na verdade geral Olha o Baiacu aí Escreveu aí Não li o que ele escreveu André Baiacu Compositor Coloca de novo Compositor André Baiacu O que ele escreveu aí? Já voltamos Ah tá Muito obrigado Por tudo Tive prazer também De cantar Grande samba do Baiacu Fez parceria comigo Na Bangu Antes De eu virar Cantor oficial Da escola Eu Eu Participei Dois anos Como compositor Tenho respeito Muito grande Pela gremiação Agradecer também Aqueles que me deram oportunidade Pra fazer parte Dessa grande escola Tenho lá Dois sambas Marcados com meu nome Tenho um desfile Então também faço parte Daquela história Cumprimentando Que você perguntou Ô Marco É Por onde eu passei Eu acho que a pergunta Ela foi meio interrompida Por mim mesmo Eu vou dar sequência Posso? É pode né Já tá falando A vontade Tem que continuar Falando Já tá mal É fera Eu Eu tive prazer Depois Ao sair da Inocente Eu Eu passei Por um concurso Mirim É Lá na Pimpores da Grande Rio Fui escolhido Pela filha do Jader Soares A Camila Camila Soares E o Grande Vantui Que é um cara Que eu tenho respeito Sou super fã Participei de um concurso De 13 cantores mirins E eu fui escolhido Como cantor oficial Da Pimpores da Grande Rio É uma escola Que eu tenho muito carinho Povo de Duque de Caxias Passei pela Filhos da Água da Portela Cantei com o Gabrielzinho do Irajala Há dois anos E dei sequência Amadurecendo Tive a oportunidade Os caras que eu sou muito grato No carnaval também Se chama Evandro Malandro Diego Nicolau Que me permitiram Cantar ao lado deles Por quatro anos Na Renascer de Acaripaguá A Tatiana Salomão Agradecer também Fiz parte Dessa maravilhosa Grimeação Diego Pra mim é um padrinho Nunca escondi de ninguém É um cara que eu respeito Sou fã Como cantor Como compositor Como ser humano Cara ímpar Do bem E me ajudou demais Tanto o Malandro Tanto o Diego Na Renascer Dali eu segui Fui carro de São Do Leandrinho Na Acadêmico de Sossego No ano de Zezé Mota Com maior honra Também Sempre respeitando A todos Aprendendo E nessa época Eu já era cantor Oficial Oportunidade dada Pelo Sandra Velar Lá na Arame de Ricardo Foi um ano muito feliz Eu acho que Meu maior amadurecimento Ele costuma dizer isso E hoje eu entendo Sandra É A intendente Ela te faz amadurecer Ela te Ela te No caso Ela te apronta Para um dia você Ter essa oportunidade Na Sapucaí Eu tive Minha oportunidade Na intendente Já No grupo B Eu digo que Eu avancei Pela galera Perceber meu talento Quando você citou Que eu fiz parte Da Vila Santa Tereza Eu não cheguei Nem a atuar Pela escola Que ela me contratou Ao divulgarem Que eu era O cantor da escola Algumas pessoas Ouviram os trabalhos meus E já veio Diversos convites Do grupo B Uma das escolas Foi o Arame de Ricardo Que eu escolhi E aceitei o convite Agradeci a Santa Tereza Foi no ano de 2017 Não desfilei lá Indiquei um grande amigo Para lá Que é o Bruno Revelação Fez um trabalho Bem legal Lá na escola Agradecer a Patrícia Pela oportunidade Ela sabe O carinho Que eu tenho Pela escola A Ruth O Caio A Gisele O pessoal todo Que faz parte Da Vila Santa Tereza O Plínio Que é o carnavalesco Que eu tenho um carinho Muito grande Mas não atuei Na Vila Santa Tereza Não cantei Não cheguei nem a gravar O samba oficial Da escola Que o Arame de Ricardo Já me pegou E me levou Para o grupo B Eu fui feliz Cheguei no Arame de Ricardo Gravei uma faixa Com nada mais Nada menos Agnaldo Timóteo Então já Já cheguei Costumo dizer Abençoado E tive um ano Muito produtivo Na Intendente Que me surpreendeu E surpreendeu Muita gente Talvez seja isso Que tenha despertado Interesses E confiança E confiança De certas pessoas Que hoje Confiam no meu trabalho Como o Sandro Que é um deles Eu fiz um grande trabalho Na Intendente Com o Arame Que eu Pude conquistar Seis prêmios Seis prêmios No ano só Pelo grupo B Foi muita dedicação Trabalhar ali É difícil Termo de qualidade Termo de Que eu digo Valorização Um carro de som Não é a mesma coisa Aquela qualidade Da Sapucaí E eu sempre tive A total confiança A total segurança No meu trabalho E eu sempre passei O respeito maior Para a minha equipe E eu agradeço A todos aqueles É bem interessante Estar falando disso Porque hoje Eu tenho Quatro Tenho três Eu tenho três 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 músicos Que desfilou comigo Lá atrás Olha como é que É uma história bacana Desfilaram comigo Lá atrás No Arame E hoje faz parte Do meu carro São navegados geral Quem disse Que eu larguei eles Onde eu vou Arrasta o meu povo Eu não abandono Ninguém não Tem que ser assim Reconhecer Eu aprendi muito O que as pessoas Fazem por nós Que tem muita gente Que quando Melhora um pouquinho Não precisa ser muito Melhora um pouquinho De vida Abandona Os amigos Abandona as pessoas E você está contando Uma história Que realmente Faz com que A gente te admire Mais ainda Cara Porque tu leva As pessoas Que te ajudaram A crescer Junto contigo É verdade Eu sempre aprendi Eu sempre aprendi Que a gente Deve ser grato Sempre com Aqueles Que estão roendo O osso com a gente Ali Desde lá de trás Eu tenho Minha presidente Betinha Que não me deixa mentir Navegar ainda é diferente Eu sempre brigo Por melhorias Por meninos Para as meninas Também que trabalham Comigo Navigar hoje Eu tenho Bruno Que trabalhou Comigo no Arame Que é um grande Cantor Bruno Revelação Fabinho Que é um Bandolim Sensacional Que tem na ilha Já foi da Beija-flor Muita gente Não conhece Não desfila na escola Mas faz muito show lá É um garoto Além de ser Bastante prestativo É um excelente profissional Um excelente músico E assim Eu busco Cara Sempre falar Para eles Eu não sou O cara não Não sou a fera não Um dia eu vou chegar lá Mas eu quero ver Todo mundo Lá na frente Eu falar assim Eu faço parte Dessa história Faço parte da história Do Bruno Faço parte da história Do Felipe Da Mônica Da André Olha onde eles chegaram Eu quero ajudar eles Porque eu lá atrás Eu pedia muito a Deus Para ter pessoas Que me ajudasse E realmente Ela botou no meu caminho As melhores Hoje eu sou grato A cada um deles Eu já falei Diversos nomes Tanto compositor Tanto cantor Tanto pessoas De grande referência No carnaval E eu torço Que Papai do Céu Põe no caminho deles Também os melhores Que eu tenho do meu lado Eu costumo dizer Só pessoas Honestas Grandes profissionais Ninguém que está ali É mais amador Muita gente Por nunca ter desfilado Na Sapucaí Ninguém acreditava Ninguém apostava Eu falei Eu vou dar essa oportunidade Que para mim chegar Eu precisei de oportunidade também Se a gente não der oportunidade A gente não vai descobrir O talento de ninguém Entendeu? E a gente fez um grande desfile Um trabalho de humildade Um trabalho de qualidade E foi Bastante elogiado E eu fico muito feliz De ter esse time Montado por mim E de confiança Da minha escola E desde o momento Que eu estou presente Eu não estou Eles botam para quebrar E sempre me respeitando Eu quero sempre trabalhar Com pessoas assim Entendeu? É muito bom Você ter tua liberdade E poder ter do seu lado Pessoas de confiança Amigos, né? Viramos uma família Meu carro de som É meu time Só não queira trabalhar Com o Marco O Marco é uma pessoa Que só não confia dele De repente Vem Jota Mauro Amanhã, hein? Amanhã Vai participar da live Tentejando E porra, Marco Tu vem me dizer isso agora É Eu tenho que vir Eu tenho que ajudar Eu tenho que ajudar Ele é foda É o que eu sempre digo As pessoas carismáticas São aquelas mais fáceis De serem imitadas Carismático Você não é Eu tenho que falar Alguma coisa Botando aqui Alguns comentários Aqui Eita, peraí É Lê aí Lê aí Que o telefone está um pouco longe Tentei, Júnior Parabéns pela humildade Talento Sua interpretação É A sua interpretação No samba Nesse ano Na vigária Foi magistral O samba Veio num momento Como esse Onde o Brasil Está em caos Na área política Praticamente O grito de alerta Do povo O Luiz Pião Mais uma vez Parabéns por você Por sua humildade Que você é talentoso Ó o João Pedro Aí chegou Jota Mauro Estava me boicotando Continua boicotando O João Pedro Está bloqueado Pelo Jota Mauro O João Pedro O João Pedro Que perguntou Se o Lopes Se ia fazer Um enredo Do ET de Varginha Então Olha O Pedro Já entra Para a história Como Luiz Pião Vila Santa Tereza Minha primeira escola Onde aos 17 anos Ele foi diretor E nos sagrados campeões Sagrados campeões Do grupo 2 Tem muito respeito Tem muito respeito E carinho O João Marcelo Carro de som Uma seleção E olha quem chegou O James Bernardes Alô Tem Júnior James Bernardes Que é meu irmão Que é meu irmão Parceiro Carnaval virtual Um grande talento É cantor intérprete Colocando samba na praça É cantor de intérprete De uma escola Lá em Três Rios Um grande cantor Se destacou no carnaval Desse ano lá Fiz convite Ia vir navegar comigo Por falta de tempo Não veio No ano de 2020 Vamos ver se 21 A gente está junto É um grande talento Como compositor E cantor também James Bernardes É meu irmão Ganhamos no Morro da Formiga Dois anos juntos É Já falei do nosso time aí Eu, ele Pichulé Braguinha Tinga Nicolau Tinguinha E outros amigos Fomos muito felizes Lá na Na Império da Tijuca Hoje Ele segue outra parceria Esse ano Eu não estou Eu não estou Me dedicando muito A compor Em relação A disputa de samba Por quê? Vem meu pequeno aí Eu preciso correr atrás Do mingau do moleque Eu acho que todos os amigos Entenderam a minha Minha proposta Para esse ano Eu quero ganhar meu dinheirinho Cantar samba De outras pessoas Conhecer outros compositores Ganhar outras oportunidades Mas eu sempre respeito Meus amigos Quando eu saí da parceria Lá do Império da Tijuca Eu comuniquei Que estava aparecendo Outras Oportunidades Para me gravar Outras obras E por a gente ser parceiro Eu acabo compondo Aí não faço O migué do moleque Aí Deixei com eles Avisei eles Ó Desejo toda a sorte do mundo São os caras Que eu torço muito São grandes talentos Não tenho dúvida São grandes amigos Que eu fiz no samba E Tô contra Mas tô a trabalho Não fiz samba nenhum Eles sabem Vou só defender a obra De outros grandes poetas Que me escolheram Mandar um abraço aí Pro Alexandre Alegria Rogerinho já comentou E Rogerinho da Mangueira É a galera que eu vou cantar Lá no Império da Tijuca Inclusive vou gravar o samba Agora sábado Deles Muito feliz Devagarzinho Eu tô achando que essa pandemia Tá Tá melhorando Eu tô vendo muita gente já Sair na rua Mesmo com máscara Acho que os trabalhos Devagar tá voltando Os convites Pra gente aí Cantores Eu já peguei Salgueiro aqui Portela Bastante coisa Pra gravar Eu tô muito feliz Espero que venha a solução aí Que é a Calvacina Pra ter nosso carnaval Que a gente Não só eu né Muita gente depende Eu acho que o carnaval É só no dia do desfile Eu não imagino Quanto carnaval Emprega E dá oportunidade Pra tanta gente aí Ver a cidade do samba Parada Sem profissionais Ver pessoas que dependem De estar no ateliê Trabalhando É complicado Eu acho que É uma das coisas Que me revoltam muito Quando Quando Tem temzinho Quando o pessoal Vem criticar o carnaval Sem saber O que é realmente O carnaval Tá certo? É Eu fico Certificado Com essa gente Que tá se aproveitando De uma situação Que não tem nada a ver Pra tá crucificando o carnaval Eu fico triste Eu nem paro pra ler Eu não bato mais boca Em relação a isso É carnaval e política Porque Não é possível Que passa na cabeça Do povo É As mesmas pessoas Que eu costumo ver Criticando de não ter carnaval Costuma postar foto No face Não sei se tá bêbado Ou que tá Tá no pagode Tá na aglomeração Pior, gente Tá reclamando de que Eu te pergunto Tá reclamando de que Tá indo na praia Esses dias eu vi a menina Dar um Um depoimento Em relação a carnaval Que eles só pensam neles Que eles não sei o que Não é porque eu faço parte da cultura Não é porque Hoje eu sou um cantor Compositor É Eu acho um abuso Aí ela me vai E me posta uma foto Na praia Esses dias Bebendo cerveja Ou seja O que ela tá querendo dizer com isso? É triste É triste Porque nós perdemos Mais uma oportunidade De evoluirmos Como pessoas E a gente não vai evoluir A gente parece que tá retrocedendo E não vendo nunca Ao lado do outro Nunca vendo a situação Pelo que o outro passa Não vendo O que realmente Toca As pessoas Como seres humanos Gente São seres humanos Vocês não estão falando Com máquinas Com a planta Com o muro Não, cara Vocês estão falando Com seres humanos Acho que as pessoas Deveriam de ter Ninguém levou o ano inteiro Numa brincadeira Ninguém levou o ano inteiro Numa sacanagem Carnaval Muito sério Muita gente Tem que passar A entender isso Por mais que não goste Respeite Entendeu É igual religião Eu respeito a religião De diversos Eu tenho a minha Eu tenho minha fé em Deus É Mas é um absurdo Eu vejo muita gente Bater no carnaval Fico indignado Fico triste Porque eu acho Que não passa Na cabeça Dessas pessoas O quanto É importante Para muita gente É por isso Que o J. Mauro Se propõe A falar de carnaval Todo ano Olha Eu não parei De falar de carnaval Nenhum dia Provavelmente Desse ano Eu estou aqui Tem gente Não, vamos fazer férias Vamos fazer Eu não Eu estou falando Carnaval Desde janeiro Até agora Eu faço live Aí de tarde Eu inventei Para o pessoal Se divertir Uma copa Do mundo Dos desfiles De carnaval Para o pessoal Que está em casa Se divertir comigo A gente faz Os desfiles Lá A gente coloca Os desfiles Coloca um confronto E tal O pessoal se divertir Todo dia eu faço isso Aqui de segunda a sábado Tá bom É isso, cara A gente tem que se propor A ajudar as outras pessoas As pessoas que gostam De carnaval Por isso que nós estamos Aqui, cara Falando contigo O Marco Aqui abrindo espaço Para isso, pô Eu inventei live Para a gente comentar De carnaval Para a gente trocar ideias Para a gente estar Escritando as pessoas Que gostam de carnaval As pessoas que trabalham No carnaval Darem seus depoimentos Olha aí Eu tentei em junho, gente É um caso De sucesso No carnaval E aí a pessoa Dizia É um sucesso Na profissão dele, cara E o pessoal Não reconhece isso É bronca, né, velho? É verdade É triste Algumas opiniões Algumas opiniões Aqui entre o João Pedro Que é questão política Se tiver carnaval em 2001 Vai vir Dá muito Olha, não teve Investimos na saúde Deu isso Agora se não tiver No que ver Não tem problema Porque o carnaval É resistência A cultura e trabalho Olha aí Olha aí Essa daqui é a sobrinha Sofia Esse é meu grude Sofia, Sofia É Dá tchau lá pro povo Daqui a Sofia vai ter O que vai ficar aí Vai vagar aí Sofia vai ser o fascista Esse hipócrita É tipo o prefeito daqui Esse povo hipócrita É tipo o prefeito daqui De Porto Alegre Que proibiu o futebol Sem torcida No Beira Rio Amanhã tem o Grenal Vai em Caxias do Sul Grenal Mas permite Show em Davi Com 700 pessoas Dentro dos carros Do estacionamento Ao do estádio O prefeito que cancelou O futebol Não dá Mal exemplo Para as pessoas Tem essa questão aí De politicagem De política Eu não comento Eu nem gosto Meu pai que curte Essa praia Eu falo pra ele Larga isso Acho que não me traz Felicidade nenhuma Ficar comentando de política Falar de samba Eu vou até falar Mas política Eu não quero nem Tenho nojo tão grande Em relação a A tanta coisa Que a gente A gente vê acontecer aí Respeito Tenho muitos amigos Candidatos agora É vereador Respeito muito deles Mas Falar em liderança Do nosso país Aí é uma vergonha Não tem como ficar Elogiando uns E criticando outros Qual o nome da princesa Olha lá Sofia É melhor A gente ficar Que é falar mais Sofia 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 Olha lá Mandando um beijo Para tu Ah isso é bala Para mim era bola Sofia Está comendo Está comendo O tal do Fini Tal do Fini Isso é uma porcaria Isso arrebenta O jeito Como isso não Minha filha Por favor Você abre Para a criançada É triste Fala lá Ela é demais E aí Quem está mais aí Tem mais comentário aí Oi Caceta aí Planeta Pera aí Deixa eu ajeitar aqui Pera aí Fala Marco Estou te ouvindo O João Marcelo Diz que Esses políticos São tudo farinha Do mesmo saco O Vander Florencio Cancela a eleição Pelo amor de Deus O João Pedro Já quer saber Como é que foi Puxar o samba Ícone da Vigário Geral 2020 Você vai falar Daqui a pouco Da Vigário Geral Tem tempo Que eu quero te fazer Uma perguntinha Sobre a Caprichosos De Pilares Você foi contratado Pela escola Para o Carnaval 2018 Inclusive chegou A gravar o samba Mas aí Acho que você percebeu Que a situação Da Caprichosos Já não era A diretoria Batendo cabeça Acho que você Deve ter pressentido Que a Caprichosos Estava com problemas Gravíssimos Tanto que Você gravou o samba Você acabou Deixando A Grêmio No fim Desfilou Naquilo E diz O que você Conhece Essa sua Víssima Para ser Caprichosos De Pilares Tentenzinho Eu vim De um ano Muito feliz Um ano anterior De eu ser Contratado Para Caprichosos Para você ver Como eu sempre Trabalho Com a minha Humildade Um cantor Que se destaca Pelo Grupo B Ele não vai querer Nunca dar um passo Atrás Ele vai sempre Querer Progredir Para frente Eu não Eu dei o passo Atrás Eu falei Hoje eu dou Um para trás Para amanhã Dar a dor Na frente E Deus Ficou maravilhoso Comigo E realmente Aconteceu Vamos lá Em 2017 Eu fiz um excelente Trabalho Pelo Laurame de Ricardo Indicação Do Sandovelar Me botou lá Ele me via Como uma identidade Maravilhosa Para Caprichosos De Pilares Voltar Ele falou Cara Eu acho que você É o cantor Para essa escola Eu vou tentar Fazer contatos Para te botar lá O que você acha Na hora eu achei Meio Poder ter um carinho Maravilhoso Espetacular Pela Caprichosos Eu acompanhei Muitos que passaram Por ali Hoje eu escuto Até hoje Carlinhos Pilares Luizito Jackson Martins Muitos Zé Paulo Passou por ali Admiro muito É um grande cantor Hoje Da Unísio Virador Cara que eu sou fã Amigo aí Parceiro Para mim na hora Vindo do Sandro Essa proposta Eu pensei Fiz um desfile Maravilhoso Pelo Arame de Ricardo Grupo B A tendência Era uma escola A me chamar A cabeça De um Compositor Novato De um compositor Não Um cantor E realmente Eu precisava Mostrar Que hoje Dar um passo Para trás É preciso Para lá na frente Você Poder dar dois Eu fui Para Caprichoso De coração aberto Na proposta Que Que a escola Me ofereceu Era muito boa Não nego Até hoje Era uma Uma proposta Bacana Eles sempre Cumpriram Comigo O combinado Eu acompanhei Todos os processos Da escola Fiz diversos ensaios Fiz show Estava muito feliz Fazendo planos Montei meu carro de som Montei meu time Aprendi diversos samba Da Caprichosos Que eu não sabia Me dediquei E muita gente Não entendeu Cara Que cara maluco Ganhou tantos Os prêmios No Arame Está fazendo o que Lá na Caprichosos Eu não tinha explicação Para aquele povo todo Todo mundo me ligando Tu é doido Cara A Caprichosos Está ferrada Eu calma Eu estava fazendo Estava imaginando Um projeto grande Para a escola crescer E era da minha vontade Crescer com ela Não vou negar Caprichosos É uma bandeira gigante Caprichosos É uma escola de respeito Não só no Brasil Para o mundo inteiro Então Faltando 12 13 dias Para o Carnaval O próprio Sandra Velar Me ligou E falou comigo Pô cara Estou incomodado Te ver nesse estado Vai parecer Que eu te botei Na furada Eu não vou te deixar E não Vou estar fazendo Contato com uma Outra escola Que já falou De você Para mim E vou passar O contato Para a pessoa Que no caso Era o Heitor Heitor Fernandes Do Em Cima da Hora O Heitor Me ligou A escola Já tinha um cantor Ele queria um reforço Na época Para brilhantar ainda mais O desfile E me deu Esse desafio De aprender E fazer parte Do quadro Da Em Cima da Hora Eu fui dupla Com o Maderson Fizemos um grande desfile Conquistamos dois prêmios Na Intendente Mais uma vez Aí eu acho Que foi a hora A rapaziada falou Pô O garoto merece Ele deu o passo Para trás Não aconteceu Apresentamos Para ele Mais uma proposta Mais um desafio Que era em Menos de 15 dias Para o Carnaval Como é que se diz Se adaptar Ao quadro Em Cima da Hora E ele fez um bom Trabalho Não é qualquer um cantor Que chega numa escola Faltando menos de 15 dias Para o Carnaval Se adapta Aquele trabalho Entendeu? Antes de mim Tinha todo um trabalho Anterior Do cantor da casa Com a rapaziada Eu tenho meu jeito De trabalhar Eu sou novo Mas eu sou chato Eu sou Eu cobro Eu não gosto de Se for Ah, vou gravar um samba Cadê? Qual é? Se for de qualquer jeito Eu nem vou Se for Da forma Um compositor Teimoso Porque é meu nome Que está ali Entendeu? Não é marra É até humildade Mas É meu nome Eu não vou fazer Uma coisa Cagada De qualquer jeito Um trabalho Para lá na frente Falar Olha lá A merda Que aquele moleque Fez Da vigária geral Eu não vou Dar esse mole Aí fui Para Em cima da hora Acertamos Os detalhes Feitor também Me recebeu De braços abertos É outro cara Que eu quero agradecer Pela oportunidade Sempre Me desejando Boa sorte Sempre Me dando Bons conselhos Fez um trato Comigo O trato Foi pago É A comunidade Lá também Para quem não sabe Minha família Cria dali Meu avô Cavalcante Em cima da hora Então fui bem Recebido lá Muitos colegas Do meu pai De infância Da minha família E Fizemos um grande Desfile Foi quando eu tive O convite Para fazer a dupla Com o Luiz Oliveira Na Unidos Bangu O presidente Era o Tiago Oliveira Cantei lá Na Zona Oeste Fomos felizes Com a Bangu Que é uma escola Que eu carrego No peito também Tem um carinho enorme Como falei anteriormente Tenho dois sambas De minha autoria Lá Gravado Na história Da escola E segui Meus caminhos Veio a oportunidade Iluminada De Papai de Céu Vigário Geral Me sinto em casa Hoje Foi um ano Maravilhoso Esse ano Que passou Para mim Tive Diversos convites Para atuar Em outra escola Eu não Não quis Praticamente Eu preferi Ficar aqui Navigário Muita gente sabe Como muitos Também não sabem Minha presidente Sempre me tratou Com muito carinho Eu não vejo Motivo hoje Para mim Estar saindo daqui Para uma escola De grupo A Acho que Não vai me fazer A diferença Sou bem tratado Aqui Todo combinado Que eu tenho Com a escola É cumprido Tenho a total liberdade Que eu falei No início Que é a maior importância Para um cantor Hoje Eu quero ter Minha liberdade De fazer o meu trabalho Sem ninguém Em cima de mim Claro Que a escola Apresenta o projeto E eu tenho que cumprir Eu tenho que estar dentro dele Eu não posso estar fora Daquilo Que a escola quer Mas quando se diz A parte de carro de som Se eu sou líder Eu quero liderar Então a escola me dá Essa total liberdade Total confiança E eu tenho meu time Escolhido por mim É No caso Da confiança também Da diretoria Aprovado pela diretoria Eu sou feliz Navigário hoje Passei também Pela Vila Queria agradecer O Tinga Cantei lá No ano retrasado Pelo dia de Vila Isabel No especial Tive um ano muito feliz Contrato lá Rompeu Aí a gente conversou Hoje Tinguinha Filho do Tinga É meu compadre É padrinho do meu filho Que tá vindo aí Do Arthur A gente tem um laço De amizade muito grande Inclusive semana passada Eu tava com a minha esposa Lá no aniversário De Tinguinha Eu Tinga Pichulé Uma galera Somos amigos Tinga Um paizão aí Pra todos nós Novos Que tomam aí na caminhada Sempre dá bons conselhos Oportunidade Eu tenho Muito que agradecer A Deus Por pessoas maravilhosas Que botaram no meu caminho Nesse meio aí Do samba E agradecer a todos Pelas oportunidades A São Clemente Eu já agradeci Ao seu Renato Ao Léozinho Titi Bruno Ribas Trabalhei com ele Também com a Grazi Foi a trio Do ano passado Bruno Grazi E Léozinho Foi magnífico Trabalhar Com essa equipe Alegre Feliz Acho que a São Clemente Fez um grande desfile O que vocês acham? Eu achei O desfile da São Clemente Maravilhoso E qual ano? Esse ano? Esse ano que passou Eu gostei muito Parei pra assistir Vi a escola feliz Alegre Elegante É o que a gente Sempre fala Eu acho que a São Clemente Tem somente Um problema É o pessoal Tem que cantar O samba Nem todas as alas Cantam não É A gente pela televisão Às vezes a gente É que eu assisto Pela televisão Eu digo Puta que pariu A escola com carnaval Tão bonito Samba bacana Passando bem Mas a turma não canta Mas isso daí Só influi no quesito Cara Não influi nos outros Quesitos não E a escola Vem tirando Posições ruins Que são inexplicáveis Eu mesmo Foi inexplicável Essa posição dela A maioria das vezes O Renato Fica indignado Com razão Acho que ela Não merece A colocação Que vem Vem tirando Mas também Não sou jurado Pra ficar Julgando Só tô dizendo O meu achar aqui E espero Seguir lá No time No quadro De cantores Da São Clemente Não entendi Picotou Não Eu tô dizendo Que é o que a gente Acha A gente Tá aqui Pra isso É verdade Não Espaço Pode falar Cara Essa é uma resposta Que me deixa Preocupado Sim Porque Eu acho que Eu não vou saber Te responder Mas Se eu não me engano Vou dar um palpite Aqui Pelo jeito Que a minha presidente Fala Pelo jeito Que a Betinha Fala Há 28 anos Atrás A Vigário A Vigário Teve Na Sapucaí Ela Teve Na Sapucaí Ela tá Dizendo aqui Não Ela tá Confirmando Não Ela vai Falar Ela vai Falar Ela vai Responder Eu acho Que a Vigário Já teve Na Sapucaí Então Tentezinho Eu queria Que você desse detalhes Sobre Como foi A sua chegada Na Vigário Geral O projeto Que você recebeu Da escola O que foi Que você ouviu Da pintoria Assim Pra você Começar a fazer A sua carreira Como cantou Solo Assim A Sapucaí Porque você Antes havia Cantado Na Bangu Com o Luiz Oliveira E o Daniel Colete Que puxou Na Sapucaí Mas gravou No T Mas aí No caso Na Vigário Geral Você é seu Intérprete Titular O todo Do microfone E o que foi Que você A diretoria Os conselhos Que você Fizeram Você fechar Com a escola Você já Imaginando Assim Uma carreira Uma vida longa Na Vigário Geral Então Foi isso Que eu falei Anteriormente Eu vim De um momento De muita confiança Pelo trabalho Que eu fiz No Arame O trabalho Que eu fiz Na Bangu A Betinha Respondeu A ele 27 Na Rio Branco Na Rio Branco Então Na Sapucaí Ela desfilou Isso aí Eu vim De um trabalho De muita confiança Do Arame E eu Dei sequência A esse trabalho Passei pela Capixosa Como eu falei Fiz um grande trabalho Na Cima da Hora E na Bangu Então já vim Com muita confiança Muita vontade Hoje em dia Eu entendo Aquele que tem Que ele tem que cantar Sozinho Depositou essa confiança Em mim Eu fiz um trabalho Na Vigário De muita atenção De muito capricho Aí o Nego Vem acompanhando Os ensaios Os projetos A gravação A dedicação E eu acho Que eu me dediquei Bastante pra isso Tanto que o desfile Aí deu um bom resultado A Vigário Me dá Total liberdade Quando eu cheguei Sentei pra conversar Com a diretoria Não foi diferente Eu vim indicado Por ele Mas eu fui abraçado Por uma família Eu ganhei Amigos Hoje a Betinha Me chama de filhão Eu chamo ela de mamãe Eu não tô na Vigário Só como um cantor Eu faço parte Da agrimiação hoje Como se fosse Um filho Daquela família É diferenciado Você trabalhar Numa escola De comunidade Tão forte Igual a Vigário é Eu vou naquela praça Hoje Se eu for lá Não é nem dia de samba Tu vai ver Todo mundo Tirando foto comigo Brincando As crianças Velha guarda Comunidade Pessoas que desfilam Na ala O carinho é muito grande Qualquer profissional Que sente esse carinho Ele não quer sair Não quer desgradar daquilo O que me faz sair dali? Não tenho Por quê? Eu vivo hoje Costumo dizer Que é minha segunda casa Eu tenho minha casa Aqui com a minha família Mas lá é minha segunda casa Não Só falando de samba Quando tem alguma coisa A Betinha me liga Eu bora Vamos em tal lugar Isso e aquilo Então a gente virou Realmente uma família A gente é unido No grupo A gente é unido Na hora de discutir Questões Nenhuma outra escola Não é qualquer escola Que te dá a liberdade De opinar Certas coisas A favor da escola A diretoria Bate o martelo Decide E são eles A Vigário é diferente A Betinha Na maioria das vezes Ela dá a liberdade Para os seus componentes Ela dá O voto de confiança Não pode ir a vacilar Entendeu? Vacilou a Betinha Passa o sarrafo Vai embora Eu sou muito feliz ali Não estou aqui Para falar Puxar saco de ninguém É a realidade mesmo Do que eu vivo hoje Eu agradeço muito A Deus E aos que Me deram oportunidade Especial A Sandra Avelar E a Betinha Por tudo que eu tenho vivido aí E É como eu falei anteriormente É devagarzinho Fazer o trabalho Pé no chão Com muita humildade E Papai do céu Vai abençoar ainda mais A escola tem uma força Queria pontuar aqui Eu sempre falo Isso lá na frente Vai ser bastante importante A Vigar Ela tem uma força Parecida com uma escola Chamada Unidos De Padre Miguel Não estou comparando não Quando eu era mais novo Cantava na Inocente Eu vi Eu acompanhei o crescimento Da Unidos Entendeu? Uma escola de favela Ali sempre brigando Por mais que ela ainda não Alcançou o objetivo dela Que é o grupo especial Ela sempre vem agora Brigando nas cabeças Eu vejo a Vigar assim Daqui a quatro Cinco anos Eu vejo ela muito forte É uma escola Que a comunidade abraça A Betinha Ela faz um projeto Ela tem um carisma Muito grande Que ela traz o povo Para dentro da escola Ela não tem briga Com ninguém Entendeu? Então Ela é muito querida Isso torna a escola Mais forte ainda Hoje todo mundo Quer desfilar Hoje Exatamente Hoje todo mundo Quer desfilar na Vigar Para ser Para ser Mais direto Faltou fantasia Para a componente desfilar Que a Vigar Preencheu suas alas Todas muito rápido Então é uma escola Que não fica mandando Buscar uma ala Em outra Agremiação Que não contrata Nenhum líder de ala Para trazer 30, 40 Para desfilar Ela tem seu chão Tanto que se vocês Pararem para assistir Na internet Nossos ensaios No Parque de Madureira É um sucesso Rapaz Se tu falasse uma coisa Bem interessante Sobre ficar na escola O carinho das pessoas E não ter como sair Eu acho que esse lado É um lado mais legal Do profissional E nem sempre Você correr atrás De muito Ganha muito Criar identidade Na escola É importante Até para a evolução Para a tua evolução Profissional Só ir Eu não quero Eu não quero Me ver rodando Eu não quero Me ver Como bolinha de ping pong Para ali e para cá Eu admiro muitos Que fez escola E hoje é referência Como o Neguinho Da Beija Flor Como o Vander Pires Que por mais que já rodou Muita escola Hoje é uma identidade Muito importante Para a mocidade Diversos cantores Pode-se dizer também O Leozinho Que foi cria da São Clemente Por muito tempo Hoje tem essa oportunidade Vai para o seu Quinto ou sexto ano Se não me engano O Tinga Virou a cara da vila Eu quero ser um dia Por mais que eu Vamos dar o exemplo Que eu botei aí Cinco anos para a Vigário E para o especial Não foi? O que eu falei? Vamos dar o exemplo Que eu fico na Vigário Mais dois ou três Ou até os cinco Vou para o especial com ela Vamos dar o segundo exemplo Que eu fico na escola Marco história Por mais três anos Seja da vontade de Deus De eu fazer uma passagem Por outra gramiação Por merecimento Não sei Alcançar o especial Em seguida Minha Vigário sobe E aí? Quem é o cara Visto para a escola Para cantar lá? Sou eu Porque Eu marquei Eu penso assim É o carinho é tudo Entendeu? Eu não quero Eu não quero ficar Rodando para lá e para cá E ser um cantor conhecido Como interesseiro Por mais Tanto Por mais tantinho Que me compra não Estou feliz ali Meu combinado com a escola Bastante agradável Meu acordo Meu dinheirinho Certinho Meus meninos Que são bem tratados Agradeço sempre o carinho Também de outras gramiações Não tenho Não estou aqui reclamando não E nem Nem Como é que se diz Batendo em ninguém Não Eu quero mesmo Ser reconhecido Ter bastante convite Eu acho muito legal Para o profissional Reconhecimento é tudo Como esse ano Eu já tive Alguns convites bacanas E resolvi ficar na minha escola Estou feliz lá Toda felicidade mesmo A felicidade é sincera E vamos seguir Vamos na luta A minha escola tem Amor e tradição Rapaz Eu ia te fazer uma pergunta O Marco Não vai Para Não fala mais não Vai daqui Ele não fala nada Ele está travado Olha a cara dele Está sério Olha o golpe Olha o golpe Olha o golpe Olha o golpe Quem está mandando as perguntas Estou só ouvindo Estou só ouvindo Estou só ouvindo Mas não tem nada a ver É do bairro de Arame De Ricardo Arame de Ricardo O bairro de Ricardo De Carvalho Aí eu digo Cacete Será que é isso? É isso mesmo Ou estou errado? Não, não é Ricardo de Carvalho Não É Ricardo de Albuquerque A escola aqui em Ricardo Ricardo de Albuquerque É isso É que eu estou querendo Dar um bairro Ricardo de Carvalho Seleção portuguesa É Ricardo de Carvalho Isso Fala Fala aí Tu entendi Fala Ricardo de Albuquerque Zagueiro do Chase Conhecimento profundo pela escola Eu não tenho muito não Porque eu fiquei lá há pouco tempo Foi apenas um ano E eu tive a felicidade De logo atuar na Sapucaíca Bangu Mas eu não sei Qual o motivo da criação do nome Acredito eu que seja um pouco disso Que você falou aí mesmo Eu acho que sim Porque não é possível não Aí eu falei para o Marco Porque o Marco é do outro lado Eu estou botando para cá Mas é para o lado aqui Contrário Eu falei para o Marco Isso aí O Marco de porra Você vai perguntar isso Tem que perguntar Eu não sei Porque tu gritasse lá no Grito em Guerra Sim, outra coisa Tu está de uma evolução Só na voz Tu está querendo chegar no nosso peso Eu estou notando isso Você disse que não queria se enquadrar Aí está querendo chegar no nosso peso Cara Porque eu disse Porra Tem que ter visto Estava fininho Em 2017 Ele foi evoluindo Evoluindo Puta que pariu Daqui a pouco ele está Defesa do Marco Não, meu pai hoje brincou comigo Devagarzinho Agora a gente vai Controlando para perder Foi a pandemia Agora vou botar a culpa toda Da pandemia Porque eu também nunca fui magro A pandemia e o casamento É a pandemia também Também E outra coisa Essa sua camisa é bonita É a nova da escola Olha a nova Olha aí Sou filho do cativeiro Vou providenciar uma Para cada um de vocês Vou dar de presente Graças a Deus Que você tem essa compreensão Porque senão é pitão Eu sou pitão Boa, boa Alô Betinha Alô Betinha Betinha está presente aí Minha presidente Tem que ser GG Os dois GG para os dois Mande uma camisa para nós Uma GG para cada um aí Betinha Não, para mim tem que ser G Que eu estou querendo ficar mais GG tem que ser Eu comprei uma camisa G Cara Eu comprei uma camisa G Ela deu em mim Só que a barriguinha ficou meio assim Eu digo não Eu tenho que ver essa camisa Todo dia em mim Para poder perder peso A gente está indo para quase Duas horas já de live Meu celular começou a pitão Acho que eu estou com 10% Então a gente está se caminhando Para o final então Marco Finaliza outro dia A gente fala com quem tem isso Não Vamos cantar mais dois Sambinha aí Falar mais um bocadinho E finalizar Derruba a bateria Derruba a live Tem que mandar pelos correntes Tem que acabar a bateria O Tete então Dá tempo A última A última questãozinha Então Tete Para te fechar Aí você Responde depois Emenda cantando Os dois sambas A viagem geral 2020 e 2021 E os sambas Pode ser O que você viu A repercussão Do desfile Da vigário geral Foi um desfile Que deu O pé do Bolsonaro De palhaço Bozo Que foi inclusive Parar na capa Da estué Foi um desfile Que acabou repercutindo Bastante Politicamente Eu sei que você Não quer falar Muito de política Mas fala um pouco Sobre o seu desempenho De samba Relembra esse samba E foi a estreia Como em vigário geral E meia Desses sambas Que a vigário Está trazendo No ano que vem Um espaço Por sinal E exaltação Foi um presente Para mim Agradecer Os compositores Que fizeram parte Dessa obra Desde o início Que eu Que eu tive Que eu fui apresentado A esse samba Eu me cantei Botei ele Do meu jeito Foi agradável Também Para quem fez Na época A galera Fiz esse samba Para você E tal É uma galera Que já me conhece Como cantor Então eu Fui muito feliz A escola também Esse lance De Bolsonaro Eu não vou falar Não gosto De política A escola Decidiu Seguir esse caminho Um pouco Da crítica Do deboche Acho que deu certo Muitos Abraçou É A escola Cantou bastante Cara A comunidade Como eu falei Se encantou Com samba O samba Explodiu na boca Do povo Acho que não foi Só o Tentém Foi a comunidade Que levou Na garra Do começo Ao fim Esse desfile E é como Eu pontuei Aí antes A Vigário É muito forte A Vigário Ela vai surpreender A cada ano Que ela pisar Naquela Sapucaiana Não tenho dúvida Não estou falando Hoje como um componente Não Estou falando Como um torcedor Também A Vigário É muito forte Ela vai surpreender Demais Muita gente Vou cantar aqui Um pedacinho De samba Exaltação Depois um pedacinho De samba De 2020 Finalizar com 21 Desde já Já agradecer Vocês pela oportunidade Tá O celular está pitando Aqui Se ele descarregar Eu vou ficar chateado Tá bom Vai A exaltação é Vou Ainda dar o que falar Vou conquistar o meu lugar O meu espaço na história do samba Sou Vermelho sangue branco A paz Azul as cores que me faz Seguir a trilha da esperança Hoje eu sou Do samba Nova Academia E minha grande alegria Foi a ilha quem me batizou Hoje eu sou Do samba Nova Academia E minha grande alegria Foi a ilha quem me batizou Esse ano na avenida Mais um lindo carnaval Na certeza de onde está No grupo especial Área da Leopoldina Meu reduto principal Fica antes de Caxias Sou de Vigário Geral Samba no pé É mão na mão A nossa fé Agitando o porvão Samba no pé É mão na mão A nossa fé Agitando o porvão Esse samba é um dos mais lindos Exaltação com o Jesco Teika De verdade Vindo lindo É E a Vigário me deu A Vigário me deu esse presente De cantar Se um dia eu mentir Perdão A justiça será Verdade Vem pra rua cantar Brasil Mostra a farsa Pra quem não viu Se um dia eu mentir Perdão A justiça será o quê? Verdade Vem pra rua cantar Brasil Mostra a farsa Pra quem não viu Sou eu A lenda que atravessou o mar O brilho do cruzeiro Amiga Ao deslumbrante Ao deslumbrante paraíso Sou eu O reluzente Eldorado De fauna e fora Cobiçado Do ardil Hilário O sorriso Das minas Não vi o ouro O meu tesouro Cadê? Sumiu Em cada conto Aumenta um ponto Sou um lugar De histórias Meus Tupiniquins Tupinambás E Potiguaras Tamosca Etes E Tabajaras Rebanto É como É de Angola Somos da tribo Quilambola Tupiniquins Tupinambás E Potiguaras Tamosca Etes E Tabajaras Rebanto É como É de Angola Somos da tribo Que não bola Que segue a guerrida Mas sempre esquecida Por quem tem poder Montando em cabrestos Matando os direitos De quem quer viver Um homem de terno Pregando mentira Desperta a ira Em nome da fé Pois é Da crise Nossa gente Assim de vela Pra santo Que nem olha Pra favela E brincar Por direito social Oh mãe O morro é um retrato Do passado Regado de um mito Mal contado Vigário Teu protesto É carnaval Se um dia eu mentir Perdão Que presente Que presente Muito feliz E agora eu vou cantar Despedido Agradecer de todo Meu coração A você Marco Maciel Que eu sou fã Jota Mauro Que agora é meu padrinho Meu padrinho Se briga por mim É meu padrinho Brigou por mim É meu padrinho Vou pedir a Betinha Pra mandar a blusa Pra vocês aí E vou cantar Esse samba agora Que eu gravei Com o Xande Primeira mão Samba Rio Acho que é o primeiro site A escutar esse samba Ao vivo Isso A gente agradece Vai Sou filho do cativeiro Vento de balança maré O clamor que vem dos tumbeiros Fiz do Largo do Passo Axé A candéia de Angola Moçambique do Congo Foi o cais da esperança A punjança do Valongo Pretos novos acurrados Feitos ratos de armazém Suplicavam piedade Aos senhores do Vintém De onde vem essa voz Seu moço É um canto de oração Lerê, lerê Vem do Morro da Conceição De onde vem esse canto forro Que ecoa de norte a sul É a alabada Falange de òmulo De onde vem essa voz Seu moço É um canto de oração Lerê, lerê Vem do Morro da Conceição De onde vem esse canto forro Que ecoa de norte a sul É a alabada Falange de òmulo E a que querer E a que querer foi ciata do chum Que lombo da arte cangira voodoo Prazeres por Heitor que deu nome Onde donga o telefone Fez a jura pro senhor Eu vi brotar João e Pixinguinha No terreiro das baianas De grande fui herdeiro do agogô Sou o fim de toda a soite Cria da favela Onde guarda nossa origem Sou vigário sentinela Ao rebanho de pastores Que me queiram destruir Da estiva sou patente Negro ruim de desistir A tabaca evocou Orixá no ilê E o ponto firmão no toque do alabê Pequena África Raiz cultural O samba resiste na pedra do sal A tabaca evocou Orixá no ilê E o ponto firmão no toque do alabê Pequena África Raiz cultural O samba resiste na pedra do sal Samba é resistência Obrigado por tudo, gente Obrigado pelo carinho aí Parabéns, senzinho Obrigado geral Muito obrigado pelo carinho Em nome da minha escola Eu agradeço Se hoje eu tô aqui também É graças a ela Agradecer a vocês Por sempre tá torcendo pela gente aí Eu sei que Que é de coração A torcida Que é de verdade Mandar um abraço pra todos Que faz parte desse Desse site maravilhoso Que eu respeito muito E a blusa vai chegar aí Vou falar com a Betinha Valeu Aí bota junto Com a camisa da Inocente Que eu sou pernambucano Maravilha Maravilha Fala pro teu pai Que manda também A da Inocente Pra mim Que eu sou pernambucano É Marta É Deus É Forte abraço Meu irmão Irmão Obrigado por tudo Ficou com Deus Você também Aí Eu tentei Valeu Eu tentei É isso aí pessoal É isso aí pessoal Apenas pra Apenas pra fazer As propagandas Das próximas lives Que vamos fazer No Sambarril Só ler por favor Aí Os últimos comentários Tranquilo Já ia botar aqui O banner Aqui Só um pouquinho Que aqui custa Aparecer um pouco A presidente Betinha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Fica muito grato J. Mauro E eu Presidente Você vai ser Vamos bater um papinho Aqui Pra Pra falar a história Da escola Isso A Betinha Vai É isso aí A Betinha Vai contar um pouco Melhor Sobre A história Da Acadêmicos Vigaro Geral Vamos entrar em contato Aí Pra saber um pouco mais Da história Dessa agremiação Que tá começando A ganhar Essa simpatia De todo o povo E o João Pedro Fala que Se recorda da entrevista Dela após o título De 2019 Falando o quanto Que o bairro De Vigaro Geral sofreu E merecia Essa alegria O João Marcelo Tá dando Uma boa noite Seus pedaços De Bruno Malta Olha aí Pedaço de Bruno Malta J. Mauro Então Vamos aqui Nossas próximas lives Vai lá Marco Isso aí Segunda Sábado Live Vespedina J. Mauro Com a Copa de Desfiles Do século XXI A partir das Três e meia da tarde No canal Do YouTube Do Samba Site Olha Vão no YouTube Samba Rio Site E inscreva No nosso canal Que em breve As lives Vão para o YouTube Vão sair do Facebook Para ir para o YouTube Vai continuar A disputa Oitavas de final Vocês podem assistir Os desfiles J. Mauro Cometa os desfiles Vocês podem votar Darem seus placares Para quem não conhece Três e meia da tarde É muito interessante A Copa Que foi o grande Desfile Do século XXI Na Marquete Samba Aí do Grupo IAU Quinta-feira Tem século XXI Em revista Com a segunda noite Do Grupo Especial De 2010 Na Sapucaí A partir das oito e meia da noite Vai ser o Theo Walter Mediando com o J. Mauro E o Cláudio Cavalho A famosa Jéssica Samba Rio Na sexta-feira Tem Live Samba Rio Com o mestre Alanda Colorado do Brás A partir das nove da noite Vai ser uma live Que deverá ter O Theo O Bruno Malta O Everton Finteman Vai voltar Para as nossas lives O nosso companheiro Everton Finteman E uma novidade aí J. Mauro Acho que já vou até divulgar Você me corrija Você me corrija Se estiver errado Algum erro aí A live Samba Rio Vai estrear o quadro Polêmicas Vazias Do Carnaval Oito e meia da noite E logo na estreia O quadro Polêmicas Vazias Vai trazer O seguinte debate Qual foi o melhor desfile? Imperatriz 89 Ou União da Ilha 89 Será que a beija Do Joãozinho 30 Merece Entrar nessa disputa Polêmicas Vazias Vai dar o que falar Vai ser Olha Vai dividir opiniões Mas enfim A gente vai lançar A dúvida Com certeza a gente vai estar Aqui debatendo Esse novo quadro No Samba Rio Polêmicas Vazias Estararemos Estararemos Olha Hoje eu devo uma satisfação Estararemos Mas amanhã Mas amanhã Estarei Estarei Aqui Pronto João Pedro Todo boa noite Seu merda E agora Tá só Tá só no Youtube Tá só no Youtube Afinal Não comenta O João Marcelo Florida Cup Dos desfiles E tá perguntando Se a gente se criou No esporte interativo Os clubes Esporte interativo Acaba essa E sobre esse enredo Uma última É É só Apenas uma curiosidade Que o Carlos Sempre tá contando aqui Sobre o enredo Ubuntu Que a São Clemente Abuseu agora há pouco Pra 2021 Consta que O carnavalesco Tiago Consta que O Tiago Martins Ele que anunciou Na live O enredo O João Braújo O navalesco Sabia do enredo Na live Não sabia Ficou sabendo Na live Que ia ser Esse o enredo Que o Carlos Fonseca Tá dizendo Que foi o que O que ocorreu Na live Do Renato Presidente São Clemente Que é a escola Que o Tentei Júnior Canta no carro De som É mais O Téo Pôde fazer a live Hoje É É Já É de acordo Com um pequeno Resumo Do enredo Tá aqui Conto que o Téo O Téo O Téo O Téo disse Que você não Pôde fazer a live Porque tem que ficar Três horas No banheiro Com o Jarré E quer saber Quando é que você Vai se bloquear O João Pedro Não respondo Pergunta de perfil Bloqueado O tema Ubuntu Vai passear Pela filosofia Humanista A partir De ações De grandes líderes De instituições No Brasil E no mundo É esse o resumo Que eu tenho Do enredo Ubuntu É isso aí galera Sambarilcarnaval.com Eu começo na África Sambarilcarnaval.com Arroba Sambaril O site Em todas as redes sociais Essa foi a live Sambaril Recebemos Tem 3 Júnior Vocês podem daqui a pouco Acompanhar a live Na íntegra Aqui no Face Ou no nosso canal Do Youtube Daqui a pouco Vamos colocar lá E é isso aí Amanhã é a copa Do mundo de desfiles Com o J. Mauro E vamos seguindo Com a programação Normal do Sambarilcarnaval.com Sigam as redes No site do Sambaril O site Lá vocês vão saber Tudo sobre As nossas novidades Boa noite galera Boa noite Durma com os anjinhos Boa noite J. Mauro E só durma Como diria Como diria Aquele mexicano Boas pra vocês